A Betty Friedan dizia que, resultado da libertação feminina, ela dizia assim, eles crescerão, esses homens crianças. De que a gente, as gerações de mulheres cuidadoras, infantilizaram os homens que eram quase incapazes de limpar o seu próprio traseiro, que dirá lavar as suas roupas de baixo. Ela dizia que, da libertação feminina, os homens, necessariamente, vão também sair mais amadurecidos. Porém, eles também se sentem desamparados por isso. Essa figura do desamparo masculino, ela é muito presente, se vocês conhecem cultura contemporânea, no seriado Simpsons, que é mais popular, em que o Homer é um bebezão, incapaz de abrir a própria cerveja. E, num primeiro momento, aparece a figura do desamparo, porque ele fica sem mãe. O pai dele teve mãe, ou o avô dele, o trisavô, enfim, cada vez mais distante, teve uma mãe que cuidava das roupas íntimas dele, que ele podia deixar caídas no chão, até o banhava, se necessário fosse. Lhe servia comida no prato. Agora, o homem não só tem que cuidar de si, como ele é chamado também a cuidar dos filhos. Ele é chamado a interceder e também participar dos cuidados maternos primários. Ele que se sente tão desamparado. Além disso, ele se sente muito prejudicado pelo fato de que ele não pode falir. Ele é reivindicado pelos filhos, pela mulher, pelo patrão, pelos colegas de trabalho, pelos amigos da família, a ocupar um lugar patriarcal que já não existe mais. Esse homem, ele precisa muito que a família seja para ele um coração no mundo sem refúgio.